A Palavra de Deus nos diz, no Salmo 34, versículos de 18 a 20. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, nós nos apresentamos hoje a Ti, com o coração humilde e quebrantado, para que perdoe os nossos erros e pecados e nos livre de toda a obra do mal. Coloca as Tuas mãos sobre nós, Senhor, e nos salva das armadilhas do inimigo. Da peste perniciosa, dos laços de morte, dos assaltos, acidentes, das flechas e setas venenosas de inveja, da ira do adversário, de toda maldição, feitiço e bruxaria e praga lançada contra nós. Protege, Pai querido, a nossa vida e a vida de toda a nossa família, das investidas do maligno e de toda a arma forjada, preparada para nos destruir. Acaba, meu Pai, com toda a mentira e traição e ponha um ponto final em toda humilhação e vergonha. Pois o Senhor é o nosso Deus Criador, que está no controle de tudo e por isso confiamos no teu poder, para nos salvar. Gratidão pela sua presença hoje aqui. Eu me chamo Vanessa Santos e te recebo com a paz do Senhor. Se ainda não se inscreveu no canal, aproveite e se inscreva agora. Curta e compartilhe essa mensagem com todos os seus contatos, pois assim o YouTube entende que você gostou deste conteúdo e leva a palavra de Deus para mais pessoas. Deixe seus pedidos de oração nos comentários, que nós vamos orar por você e declare com toda a fé essa frase, para Deus agir na sua vida. Senhor, eu recebo a tua providência em minha vida e todas as tuas promessas, em nome de Jesus. Hoje é sábado, dia 29 de outubro. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui para te agradecer e clamar pela tua providência em todas as tuas promessas, 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 precisamos de ti, meu Deus, para fazer uma transformação completa e abrir todas as portas trancadas e caminhos que estão fechados, para trazer uma nova oportunidade de crescer e prosperar. Queremos, Senhor, buscar mais a tua presença e ouvir mais das suas palavras. Necessitamos, meu Deus, sentir que está conosco e que não nos abandonou. Clamamos, então, Pai querido, pelo teu auxílio e pela tua proteção para nos salvar. Aumenta a nossa fé em ti, Senhor, e nos permita confiar no teu poder sobre nós. Desejamos seguir as tuas promessas, pois precisamos de ti, meu Deus, para nos socorrer. Coloca o teu bálsamo de cura sobre todas as nossas dores e derrama a tua graça sobre nós, porque tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós te pedimos que entre com teu poder sobre nós e que mude a nossa história. Faça uma transformação total na nossa vida, mexe nas nossas velhas estruturas, restaura os alicerces enfraquecidos e restitui tudo o que foi quebrado. Recupera aquilo que foi perdido, reforça as nossas bases e constrói as colunas que sustentam nosso ser. Fortalece os nossos pés, Senhor, e traga o equilíbrio interior e o controle das nossas emoções. Renova as nossas forças, meu Deus, refaz tudo aquilo que o inimigo destruiu. Afasta-nos dos assaltos, acidentes e balas perdidas e manda embora com toda a obra do maligno, das nossas vidas. Afasta-nos dos invejosos, destrói com todo o olho grande, extermina toda a maldição hereditária ou lançada sobre nós e nos protege das energias negativas e contrárias à nossa prosperidade. Quebra, meu Deus, com todas as amarras que nos prendem. Libera todos os caminhos para o emprego e para o sucesso da nossa vida profissional e financeira e nos coloca nos teus caminhos de luz e de paz. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde diz a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos, no Salmo 34, versículo 8. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui. E queremos provar do teu grandioso poder. Pois sabemos que o Senhor é bom em todo o tempo e por isso nos refugiamos em ti. Desejamos, Pai querido, nos abrigar à sombra das suas asas e caminhar ao teu lado. Precisamos da tua luz para iluminar as trevas que nos rodeiam. Necessitamos de ti, Senhor, e do teu grande amor sobre nós. Vem, Senhor, e se apresse em nos ajudar. Envie o teu Espírito Santo para nos trazer a vitória sobre toda a obra do mal na nossa vida. Muda a nossa história, Senhor, na nossa saúde, na nossa vida profissional e financeira. E na área sentimental, emocional e espiritual. Entra com a tua providência, Senhor, e transforma a nossa vida. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas pinas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará-te. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei e retiro alto o que conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te pedir pela tua providência em nossas vidas. Traga as tuas bênçãos, Senhor, e derrama o teu grande poder sobre nós. Fortalece as nossas fraquezas e afasta toda a escuridão do nosso caminho. Hoje nos conte o óleo santo e nos protege de toda a obra do mal. Queremos, Senhor, neste dia, receber a tua providência. Para glorificar e exaltar o teu santo nome. Pois confiamos em ti, Pai querido. E por isso te entregamos o controle total das nossas vidas. Agradecemos a ti, Senhor. E em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guie e te proteja de todo o mal. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus. Amém. 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 Amém.